E aí povo, tudo beleza? Dinho aqui trazendo pra vocês mais um episódio de Dragon Ball Z Ultimate Encaixa Dessa vez no modo Hero E, bom, como de costume, porém, começando esse costume aqui no modo herói A gente vai começar a coletar itens, tá? A gente tá no começo, afinal de contas, segundo episódio ainda E primeiro a gente vai fazer essa coleta porque sempre vem uma coisinha legal pra gente usar Traje do Android número 16 Cara, se fosse tão fácil assim no Xenoverse, pelo amor de Deus, né? É, se bem que ia perder a maior porta-grácia, mas beleza Pra cá temos o que? Mais um item, que será, que será, que será, que será? Vamos ver, Logomark das Forças Gnew Com certeza eu não vou usar, né? Mas ok Tipo, tá aí um item inútil, vamos lá Próximo Caçamos, mas tá longe esse negócio, Jesus Também tô atravessando o mapa pra começar na outra área do mapa, é zoado Ai, meu Deus do céu Pra cá temos o que? Logomark da Força Red Ribbon No caso, a Força Vermelha dos Androids, a Patrulha Vermelha Pra quem não assistiu o Dragon Ball Clássico, pelo amor de Deus, né? Tá na hora de assistir Mas é de lá que tem esse negócio, tipo, tá ligado? A Força da Patrulha Vermelha é de lá Não vão esperar nenhum Super Saiyajin, nem nada no clássico Pra quem não assistiu e for assistir Mas, cara, sério, lá é muito legal E caramba, a gente vai obter a forma de Super Saiyajin Ainda nesse episódio, cara Chrome Mage Que treco é esse, mano? Que cabelo bizarrésimo Mas tudo bem, eu já vou olhar Talvez seja o do Android 16, eu não lembro Mas eu sei que tem o cabelo dele aqui também Vamos continuar a coleta antes da gente prosseguir nas outras coisas Longa Rair Ai, não acredito, cara Não acredito que eu peguei assim tão de cara Tão fácil, é sério mesmo É joke isso, só pode You fucking joking Vamos lá então, pessoal A gente tem algumas batalhas da história Porém, eu vou na do Piccolo Porque, obviamente, a gente vai obter a transformação de Super Fucking Saiyajin Aqui O problema é Que é difícil Sério, pra caramba Mas não tem problema É, Custom Super Capsula House A gente vai editar o personagem Já vamos trocar o cabelo já no segundo episódio Tá na hora de ir no cabeleireiro A gente vai fazer uma troca muito básica pro cabelo Opa! Trocar o nome não, cara É, quase que eu entrei de novo pra colocar Old, tá ligado? Velho Saiadinho Mas ok Qual que é esse cabelo aqui? É aquele cabelo bizarrésimo que eu não sei quem que é Longa Rair Tá aqui, povo Cabelo do Android 17 É E é muito útil esse cabelo Cês não tão entendendo Por que Ai Ficou feito uma menininha Não sei o que Calma, calma Se vocês chamam de menininha O Android 17 Uma menininha também Sacas? Seria mais um por aí O Trunks também Ai, meu Deus Nada a ver Só o cabelo Só o cabelo Mas vamos lá, povo Esse cabelo é épico, velho Cês não tão sacando por que, né? Pois é Se no Zinoverse eles tivessem feito decentemente as transformações Vocês iam sacar A parada fica meio tipo Super Trunks da vida E é sério Eu tô falando sério Essa parada fica muito louca, mano Ai, meu Deus do céu Lá vamos que Vamos, né? Porque Só mostrando pra vocês entenderem Agora vocês vão ter uma surpresinha Povo O Piccolo não é nada fácil de vencer nesse nível aqui Porque ele, sério Ele tem um controle de batalha muito grande É bem tenso lutar com ele Mas a transformação de Super Saiyan Que a gente obtém aqui É muito importante E eu, obviamente, quero ela O narrador falando uma penca de historinhas aqui Sobre o rei da mano do Piccolo e tudo mais E ok Opa Mexi na mesa Ai, que medo Vamos lá Como o Piccolo vai agir sobre esses desastres Aqui a gente vai pedir pro Piccolo ensinar a gente e tudo mais Ele vai testar e vai dizer que a gente é muito fraco e tudo mais E não pode salvar ninguém Você não pode nem mesmo derrotar o Piccolo Que na verdade não aguenta nem com os outros caras E tudo mais E por aí vai, cara É, esse é meu nome Você tá procurando morrer? Você não voltou como um bom garoto Como um cara bom Ai, que merda Good guy Volte ao normal É, vou querer ver a terra voltar ao normal, né O Xenon que tá fazendo as tretas Desejo de morte Caraca, 50 fucking mil Essa luta já é mais difícil Eu vou tentar manter um controle Mas maroto da batalha Porque não vai ser muito fácil Falando sério Porque o Piccolo é o Piccolo É, eu não tenho nada de dano E pior Ele tem muito dano É, mas tudo bem Ele tá cada vez se aproximando mais esse coiso Tá ficando tenso Eu quero carregar meu Ki, cara Eu não quero na boa levar um ataque dele na fuça Porque isso iria com certeza me matar Eu sei que eu fiz merda Ah, cara Eu vou atacar agora Não vou nem terminar de carregar ali Porque vai dar merda Vamos lá Meu Ki Blast Infelizmente, pessoal Ele ainda é muito fraco Eu acredito que ele vai dar 400 e pouquinho de dano Isso carregado no máximo Se eu atacar assim rapidamente Eu acredito que o dano dele vai ser tipo uma merda Vamos ver 280 Tipo uma merda mesmo, cara Você vê, tipo Meu Personagem que Blast Aqui Quando o Pado ao máximo A parada fica muito louca Porque Véi, sério O maluco Caraca, não carrega meu Ki de Technic Que merda Ele dá uma média de dano De 1.200 2.000 Entendem? Sério Eu já tive um personagem forte assim E Meu Complicado Isso era tempo que eu tava começando o canal ainda Mas muito tempo Pra vocês terem noção disso Muito, muito tempo mesmo Então vamos lá Aqui a gente só tem que baixar a vida do Piccolo E não morrer, né Porque o cara é insanamente forte Mas tudo bem Descer a vida dele não é muito fácil Mas a gente vai descer Toda luta a gente desce do inimigo E querendo ou não Apanhar a gente refaz Não tem problema nenhum E é só dar restart Na missão E fazer de novo Graças a Deus Esse cara Graças ao Kami, né Esse cara não é um ataque forte Porque senão eu tava ferrado Kami-sama Pode ser cruel Oh yeah Vou virar uma musiquinha clássica Aqui do Z Ah, que saudades Nossa, que isso Tá lembrando a musiquinha do Yohakushou também agora Ah, eu falei Eu ia perguntar de qual nível que é, tá ligado Ai, merda Eu não vou nem cantar agora Vamos que vão Caraca É muito lento pra carregar O Ki de técnica aqui, cara Sério Tipo, na história Taca três, quatro Que Blast já carregou Tá bonito E vamos lá Tipo, parece que os caras são tudo nível B Ou A Sei lá Ou S Meu, na história Esses caras são muito fortes Ó, o Piccolo já rolou uma falinha Esse tá bonito Tá bonito Vamos ver o que acontece agora Kutsini, não Não, então Porrada nele Se você não quer Oh, merda Se você não quer Me tacar um Special Binkano na cara Cara, eu vou Continuar te socando Com meio Ambígua a minha fala Mas tudo bem Ah, que merda, cara Errei a parada ali Era pra mim fazer um avanço rápido No personagem Eu errei Que porcaria Errei Eu achei que ele ia fazer o forte agora Vai por mim Evitar um ataque forte Seria muito bom Caçamba, mano Quatro mil Por isso que eu tô fazendo Com uma batalha mais controlada Porque, velho Olha o dano que o cara me deu Só com um pequeno combo Detalhe Se ele carregar uma técnica E eu não desviar Eu morro Essa é a pior parte Infelizmente Tem que continuar Controlando a batalha E vamos lá Em termos de status Não precisa opar mais Que isso aqui Pra fazer a batalha Isso aqui tá tranquilo Tá bonito Mas tem que cuidar bastante Porque o cara Não é fraco Nossa, me bateu uma Vontadinha de jogar Devil May Cry 5 Peninha, né? Pois é Não tenho ele Ah, queria comprar Pro One Mas faltou verbo E eu provavelmente Vou acabar não comprando Mas enfim Esperar um amigo Comprar o One E comprar o Devil May Cry Aí eu pego prestado Pura marotagem Nossa 13 mil Camorri Tá bonito Isso, né? Piccolo Assassinando o herói Caraca É, mas você caiu Perante mim, né? Só que peraí, cara Não é só isso Eu não posso lutar Comigo não Com esse corpo machucado Doente Ou algo assim Parei mesmo Olhem o saia Olha a situação A situação da figura Queria que tanto Tanto que desse Para se transformar No mapa Seria epicamente Mítico Falando sério Não posso perder Aqui Eu não vou perder Aqui Rapaz do céu É agora Ai meu Deus O véi Tá até que lhe pinta a espinha Rapaz do céu Oh my god Super Trent Mod 1 Ai caramba Bom Você Finalmente acordou Ai cara E agora Orgasmos De alegria Rapaz do céu Só que se eu não me defender Direito Eu vou morrer Porque eu tô Nos 20 mil de vida Aqui Tá feia a coisa pra mim Pelo menos Como toda primeira Transformação De Super Sardinha Tem um aumento De poder Cavalar Pro nosso lado Que não aumentou Quase nada Mas tudo bem Porque dá tempo De eu carregar Meu Ki aqui Pelo menos Ficar vivo Opa Carreguei errado Opa Não deu pra contar Vamos ver agora Ah merda Ele defendeu 510 Aumentou em 10 O ataque Tipo É sério isso Não é piada Cara Credo Que bosta Eu sei que meu ultimate É uma merda aqui Pessoal Porque eu não fiz Nenhum treino Nem nada E infelizmente Eu não poderei Fazer no momento Mas E eu não Tenho nenhum ultimate Da hora Pra mostrar Pra vocês Mas mais pra frente Vou ter E vou mostrar Com certeza Não se preocupe Mas por hora Vamos continuar aqui Tentando usar Esse ultimate Paioso Eu acredito Eu acredito Que vai dar tempo De carregar Mas caso Ele morra Antes Eu não sou O Goku Ele não vai morrer Oi Eu não sou O Goku Não vai morrer Antes Não tem problema Vai dar tempo De carregar Mas um Mas um Que blast Ou dois Já carrega Vai Caçamba Nossa Carregaram Máximo E ainda Assim É uma merda Super Explosion Wave Eu sabia Que era esse Ataque Mas eu resolvi Usar Porque tipo Mano Por que não Né Quatro mil Se eu não tirar Isso Dá nosso Nossa Nove mil Ultimate Cara Que porcaria Estamos muito fracos No início Credo Ok Ok Piccolo Você Tantou me treinar Seu idiota Não preciso Pular Terra Assim Como você Eu estou Me sentindo Responsável E tudo mais Alguém Encontrou Todas as Esferas Dragão E pediu Para a Terra Se tornar Inferno Sério Que foi Isso Nossa Que Suave Foi Atacado Por um Osaro Gigante Tá Provavelmente Ele está Falando Do Baby Cara Em sério Povo Aquele Bicho É Fogo Mas é Bem fácil Tendo só a parte de apertar os botões nele que é bem rápido Mas é tipo dá para fazer Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu já postei há muito tempo Que a capa a capa dele é o rosário do baby para quem tiver dúvida dá uma olhada lá e ver tem como passar aquilo cara sem tomar dano velho tipo é zoado mas tem como mano então sabe como é assim para quem quiser dar uma olhadinha com a vontade que vocês vão ver que a parada é bem sinistra Olha lá Foi usado as esferas dragão para transformar no mundo obscuro meu deus que venha cheiro não mentira fica aí no teu canto cheiro porque eu ainda tô fraco demais rapaz se você vir agora eu apanho que nem cachorro né cara tamo no f ainda mano ai que skill patética Me dói ai meu saco rapaz do céu preciso melhorar essas skills povo tem que mandar elas para aí pelo menos é só que para aí falta chão ainda tem chão para aí mesmo Bastante coisa Ganhamos o super saiyajin mestre piccolo hadits e bardock cara pois é o bardock olha só olha só né Olha só menininho ai que merda vamos lá finalizando isso daqui preta 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 tira tudo tudo ai meu deus vai que dar tempo Ei rapaz ficou um ficou mais um abraço não tem como tirar tudo antes de tipo não para de vim cara não tem como acabar É vamos coletando novamente os itens aqui pelo mapa gostamos dois ganhamos dois costumes que são os do piccolo é um e dois beleza vamos para o próximo 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 Onde é que tem temos uma batalha aqui Patética que a gente não vai entrar no momento Pensei em fazer lutas aí mas por hora não Talvez sim logomar aqui do cami Ok faz sentido a gente tem uma luta com piccolo né Eles vão empurrar tudo agora do cami e do piccolo né mas está bonito Vamos lá O que mais que a gente tem no mapa aí para coletar Um baby um osaro lá doidão lá atrás que a gente vai derrotar ele no próximo episódio provavelmente Deixa eu ver É uma derói pessoal eu vou fazer mais calmo os vídeos tá porque ele é bem mais curto tá só para avisar então Fazer para a série ficar mais fluida a gente não vai fazer todas as batalhas mais importantes e legais assim tipo no mesmo episódio Senão tipo oito episódios acabava a série sério mesmo não estou sendo zoeiro é realmente uma quantidade baixa de batalhas que tem O motor aí é bem curtinho né Fazer em algumas horinhas bem pouquinhas na verdade Tá parece não ter mais nenhum item infelizmente Por aqui que porcaria O rabinho mexendo Ai que merda Engraçado de ver essa parada O que tem ali é o osaro será Acho que é o osaro É o baby cara então a gente tem dois osaros para derrotar É infelizmente são fucking dois né mas tudo bem E eu vou fazer um em cada episódio tá só para avisar É eu vou estar dividindo essa série em alguns episódios um pouquinho menores por causa disso O modo herói pessoal ele é bem mais curto O que eu estou tentando encontrar não estou encontrando que merda Tá é por aqui mesmo eu já lembrei Então beleza É pessoal é o seguinte Então eu vou fazer esse aqui em 16 O próximo episódio vai ter osaro e mais uma coisinha que eu vou estar fazendo aí Que eu já estou com planos disso já faz um bom tempinho E enfim Próximo episódio a gente se vê pessoal Então desejo todos vocês um bom jogo Um bom e-mail Espero que vocês estejam gostando Deixa só o like no vídeo Isso ajuda bastante mesmo Se hoje for sexta-feira Eu não estou bem certo que dia eu posto esse Mas sábado e domingo não vai rolar episódio do Ultimate Encaixe Só a partir de segunda mesmo Daí beleza O horário vai ser sempre o mesmo Às 11 da manhã E é isso Fico por aqui Muito obrigado a todos Comentário, adiçoação Sempre, sempre com educação Fica à vontade Até o próximo episódio Valeu, falou Lembrando que ainda hoje Tem mais vídeos Provavelmente Se der tudo certo É Vojot Stars Victory DBZ Ultimate Tenkaixe Eu vou postar Que é este Zeno Verde E também Yu-Gi-Oh! Até o próximo Valeu Fui